Fala aí galera, beleza? Luiz Fernando aí pra mais um gameplay Gran Turismo Partidinha online aí Tem um xarope aí xingando aí Não sei quem que é esse maluco É nóis, vambora, vamo filmar com ele Esse jeito de morrer Tá arrumindo o caralho Vou dar um ótimo e derrei Idiota, não sabe jogar Vamo lá, vou acelerar Acelera Nossa não Nossa G a G Tomou uma penalização Mano, vocês tem que ver o vídeo do Stegio jogando Véi Olha isso, mano Aí, ó Quer ver, ó O cara O cara pula o pé aqui na letra, velho O traçado do cara é fake fake Pegou? Só porque eu falei que pegou a areia, velho Onde? Uma bota Ela não bateu nenhuma vez Bom, vamo acelerar Tô mandando o pau do Camaro Camaro amarelo aí, velho Ele pega 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 ele na bota pra vocês verem aí, ó se cai na irmão vou te jogar nessa visão vou pegar ele pelo menos eu não tô em último, né? uma vacina pra na hora bater lá que doido, hein? ó, finaliza 5 segundos de novo vacinei tá bom cheio vamos lá vou tentar jogar vamos lá cheguei em quarto pelo menos beleza, cara é isso aí não esqueça de avaliar dá um gostei aí e é nóis beleza? valeu fui